E eu vou alcançar todos os objetivos, eu tenho fé que eu vou conquistar Menor confiante não tem meu perigo, vai ser difícil mas eu vou chegar Primeiro uma casa pra linda coroa, depois minha nave eu vou logo quitar Pra quem pergunta qual o segredo nisso, batalhei muito pra poder chegar Descer na ladeira com a troda F8, pico pousado vai falar que é boy Mas não passo a metade do sufoco, e tem coragem de falar que é nóis Hoje eu oro e rezo pra Deus, me abençoar e me determinar Hoje eu oro e rezo pra Deus Hoje eu oro e rezo pra Deus, me abençoar e me determinar 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 E eu vou alcançar todos os objetivos, eu tenho fé que eu vou conquistar Menor confiante não tem meu perigo, vai ser difícil mas eu vou chegar Primeiro uma casa pra linda coroa, depois minha nave eu vou logo quitar Pra quem pergunta qual o segredo nisso, batalhei muito pra poder chegar Descer na ladeira com a troda F8, pico pousado vai falar que é boy Mas não passo a metade do sufoco, e tem coragem de falar que é nóis Hoje eu oro e rezo pra Deus, me abençoar e me determinar DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Beijo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.